Fala galerinha! Começando mais um dia aqui na Elson Vlog na área. É isso aí galera! Começando mais um dia abençoado, graças a Deus. Fazer a primeira entrega do dia. Aqui em caixa d'água, tijolo, cimento, caminhãozinho. Lavadinho, que ontem foi domingão. Não é não Jones? Lavado e... Vamos embora lá. Partiu a primeira entrega. Olha o jabuinho aí. Olha, tá doido. Aí se sair alguma coisa, vai bater pra gente postar. Sei lá, postar o menino. É isso aí galera! Fazer a primeira entrega! Vai dar um Jones! Bora! Bora! Bora ali de uma barra pra esperar depois. Dá a volta ali pra gente. Fazer a entrega dele. Mais acima da fila daquele jeito. Siga-me nos pontos. Tem que seguir o rapaz agora. Vamos tentar fazer a entrega dele. Opa! Segundou papai. É segunda-feira. Começando tudo de novo a semana. Tá tudo de novo na semana. Tá tudo de novo na semana. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL